Olha pessoal, já tem Campina Grande, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, a cidade de Campina Grande. Olha aí que passagem, como é linda, tudo velho, Campina Grande. É linda essa paisagem, viu? Prédios. É muito linda essa paisagem aqui, lindo, lindo. E aqui é no meio do centro da cidade, né? Exatamente, assim. Água, bastante água, viu? Pessoal andando, hein? Vai trabalhar, né? Muito linda. A pessoa andando de bicicleta, todos fazendo os exercícios físicos aí, ó. É isso aí, é muito bom, hein? Maravilha. Outros curtindo a musiquinha, né? É, a vida é desse jeito, né? Lindo, gente. Essa paisagem aqui é muito linda, ó. Tem um parquinho pra criança aí também? Tem um parquinho pra criança aí também? Tem um parquinho pra criança aí também? Tem um parquinho pra criança aí também, gente. Olha que lindo. E aí, gente. Essa água é a maior que tem na faraí da Fina Grande, com certeza. Esse aqui é um mercadão imenso, né? É, a área que tem que fazer de casa. Tem shops. É, fica perto da rodoviária, né? É, a gente já está chegando na rodoviária, né? Que eu tenho que voltar para a minha cidade. Está nublada aqui hoje a Fina. É, a gente já está chegando na rodoviária. É, a gente já está chegando na rodoviária. Olha, pessoal, eu vou ficar com o prédio aqui. É, a gente já está chegando na rodoviária. É, a gente já está chegando na rodoviária. É, a gente já está chegando na rodoviária. O que é isso? É, estamos chegando na rodoviária, né? Não, eu vou ficar lá na rodoviária nova, aí de lá eu... Olha aí, pessoal, já cheguei aqui em Campinagran, né? Na rodoviária Campinagran, eu mostro aqui pra vocês aqui um pouquinho dessa rodoviária. Muito linda aqui, viu, gente? Já estou indo pra minha cidade, já vim da cidade de Remígio, graças a Deus, né? Pensem numa cidade linda, maravilhosa, a cidade de Remígio aqui que fica na Paraíba. Gente, o nosso Nordeste tem cada cidade linda, maravilhosa. E com certeza, se Deus quiser, em breve eu volto em Remígio novamente. E vou gravar mais lugares, mais lindo ainda, belíssimo. Vou mostrar um pouquinho aqui da rodoviária pra vocês aqui em Campinagran. Já estou indo pra minha cidade, Conceição, Paraíba. Em nome de Jesus. Mas lá, chega, vem, mãe. Vem. Olha, gente, aqui fica os banheiros, ó. Aqui é a rodoviária aqui embaixo. Muito linda. E os passageiros, ó. Tem lojas aqui, ó. Muito lindo aqui. Bem diferente. Olha, tem várias lojas. Vem, ó, que legal, né? Muito legal aqui, dentro. Chega, Naja, já vem cá. Vem cá. Vou mostrar aqui um pouquinho. Lanchonete. Aqui é tudo dentro da rodoviária, gente, olha. Muito linda, né? Casa culinária, ó. Olha que linda aqui dentro, ó. Olha que linda rodoviária. É bom mostrar, né, gente? Nosso lugar, nossa Paraíba. Então, essa rodoviária aqui em Campinagran. Olha como é lindo. Olha como é legal aqui, ó. Bem legal aqui as pessoas esperando para embarcar, né, ó. Olha, Naja, chega, Naja. Muito linda, né, gente? Aqui, ó. Essa rodoviária aqui é imensa, viu? A Naja já está com a pressa para chegar em casa. Naja lá. Espera, mãe. Sim. Legal, né, gente? Muito legal. E agora eu vou sair, né, dessa rodoviária. Eu vou pegar a van, né? Vou pegar a van para o meu lugar, para a minha cidade. Se Deus quiser. Muito bacana, gente. Muito linda a rodoviária aqui em Campina Grande. Paraíba. Vou mostrar para vocês aqui de cima. Olha, várias lojas. Vocês viram aí, né? Lindo. A gente tem que mostrar o nosso lugar, nosso Nordeste. Paraíba. Vem, mãe. Tem um taxista. É imensa essa rodoviária, viu, gente? Olha. Vou deixar um pouquinho para vocês ali de frente. Olha que legal. Estão sozinhos, bom, maravilhoso. Olha, gente. Como é lindo aqui. Vem cá, Naja. Chega. Pois é, gente. Minhas férias passaram muito rápido. Lá no Agudão de Jandaíra. Este é um lugar belíssimo. Uma cidade maravilhosa. Agudão de Jandaíra. Já cheguei aqui em Campina. Agora vou... Só estou esperando, né? Para mim, para a minha cidade. Conceição, Paraíba. É, gente. É tão bom. A gente vai com as férias. A gente que trabalha merecemos, né, gente? As belíssimas férias. Um bom descanso. Encontrar a família. Encontrar os amigos, certo? Gostei demais da cidade de Agudão de Jandaíra. Paraíba. Só fiz muito mais amizade. Graças a Deus. E vou voltar em breve. Se Deus quiser, aquele abraço. E que Deus nos abençoe. Se Deus quiser, logo, logo, estou na minha casa. Em nome do Senhor. Um abraço. E até lá.